Bem-vindos de volta a Vamos Jogar Final Fantasy Tactics Estamos aqui no castelo de Heovans Vamos pra uma batalha que Se você não souber muito bem o que você tá fazendo É uma batalha praticamente impossível Porque vai ser o Hanza contra um inimigo De início, aí depois vai ter uma batalha de chefe E... Só que se você souber o que você tá fazendo é... Bem... Se você tiver a manha Pra essa batalha Souber uma dica bem importante É bem fácil Duas coisas... Algumas coisas que você pode fazer pra facilitar bem a batalha Uma delas é equipar camalhinho ou robe Isso aqui protege contra... É... Elemento sagrado E... Vocês devem lembrar quando eu pedi pra vocês fazerem isso Equipar camalhinho ou robe, né? Então, vamos enfrentar esse cara de novo Outra coisa é... Auto Potion É uma habilidade bem interessante pra ter pra essa batalha Assim como Guts Pro... É... Pro Hanza Guts que tenha... Bom, não posso mostrar Mas que tenha Yel E Focus também É... Sem mais Vamos lá Você só precisa ter camalhinho ou robe pro Hanza Desnecessário equipar os outros assim Ok Agrias Você vem aqui Aí vamos de... Mustadio Corfix Eu já tenho nível suficiente de arqueiro pra ele ser ninja Mas ainda não tenho nível de... É... Ladrão Por isso que tá assim Vamos com esse grupo Meio fraco Mas tudo bem Castelo de Heuvanes Interior Oh oh, um monte de gente morta O que é isso? Hmm... Wygraph Aí está você Hanza Aqui estou eu É... Saque a sua espada Hanza O que tem de errado? Se você não fizer Eu vou Quão miserável você é Dar o seu espírito pra Lukáv E apenas pra se vingar Se Miluda soubesse disso Ela estaria muito desapontada Vingança? Ha! Isso não é... Eu não sou atrás disso Eu quero muito mais do que isso Eu não me importo mais com a... O assassinato da Miluda Oh louco Eu quero trazer o caos para o mundo Para ouvir Gritos humanos Mas não se preocupe Hanza Eu vou matar você Eu mesmo Hum... Você pode tentar Condição de vitória Matar o Wygraph E é um contra um Aqui Se você está com... É... Camarillo Robe Ele não pode te atacar Com Holly's World Lightning Stab Assassin's World Etc Mas ele pode atacar fisicamente E... Ele tem uma espada Que causa um bom dano E... Também... Pode usar habilidades de monge Eu vou ficar usando o Yell Até... Eu ter dois turnos em cima dele Uso focos uma vez Talvez E... Depois eu começo a matar ele com jump Ele tem counter Que é muito ruim Por isso que eu estou com jump Aí eu não levo counter Não apenas jump Mas com lança Aí eu posso atacar ele De duas telas Sem levar caldo Ha ha Agora vamos fugir um pouquinho dele Eu estou sem item aqui Então... Tenho que ficar contando com o Auto Potion Ha! Eu consigo acertar o jump daqui? Consigo, mas... Vamos manter uma boa distância dele Depois quando eu tiver o meu É... Turno duplo em cima dele Quando eu tiver o meu Aqui eu já tenho Mas vamos esperar eu ter O primeiro turno Ele age E depois eu ajo Já estou com o turno duplo em cima dele Ele vai agir Vai atacar Não atacou, na verdade Então... Vamos lá Vamos pra cá Jump Toma Ele vai me atacar fisicamente Uma bela pauada Mas eu tenho o Auto Potion Papo As pedras são maléficas Assim como os bravos do Zodianco As lendas que acreditamos São todas mentiras Tanta coisa por um milagre de Deus Governantes falsificam a história Apenas a favor deles Mas você não pode culpá-los Porque as pessoas sempre acreditam Esperam por milagre Reclamações sem fim Preguiça Chateações E... Isso que as massas estão em busca Governos dão as pessoas o que elas querem A história se repete Governos querem Podem Muito bem Ter levado vantagem da insegurança deles Mas então novamente Pessoas são satisfeitas em ser usadas Deus não é nada A não ser uma imagem criada para Nossa própria insegurança Isso é culpa É culpa deles Por saber que eles são Confortavelmente Confortavelmente anestesiados E não saber de nada Tá bom, chega né E quanto a você Acreditando Em milagres Ao invés de É... Enfrentar as suas próprias inseguranças É porque humanos são inseguros Que eles acreditam em milagres Você pode honestamente dizer Que você não está Acreditando nisso Com qualquer confiança Eu estou tentando Então seus esforços Chegaram a um fim Acho que não Acho que você chegou a um fim Tchau E aqui é um bom lugar para o Hansa estar Porque acho que o... Ah não Você melhorou O Hansa não vai ficar aí não Ou vai? Fugindo o Wygraph? É, não vai ficar Infelizmente Venha Wygraph Ah, você pediu ele e voltou Ahn Vamos Ter isso fora daqui Estranha essa frase Enfim Lá vem ele Vai se transformar no monstro Que nem o... Um que eu enfrentei no vídeo Vinte e quatro Vinte e cinco Alguma coisa do tipo Velhos Na versão War of the Lions Ele se chama Belias Que nem o Belias No Firefighters 12 Desculpe por mantê-lo esperando Ha Reforços chegaram Vejo que você trouxe ajuda Então farei o mesmo Venham meus Servos leais É Em vez Diferente da última batalha Contra chefe Teremos Ajudantes do chefe Agora Lá vamos nós Hansa Deixe-me mostrar O poder do mal Pode vir Condição de vitória Derrotar o Velhos Não precisa chegar tão perto E foco nele Porque os outros Porque os outros não importam muito Opa Use jump Ah Consegui usar duas vezes Maravilha Jump é uma boa Nessa batalha Não apenas Pelo dano que causa Uau Isso vai doer Demais Mas também Para tirar o Hansa Da batalha Ou seja Ninguém chegar perto do Hansa Porque Vai vir uma Baita De uma paulada Ok Ok Ah A Graça Ela vai pelo meio Mas Daqui a pouco Ah Eu preciso de Um Dois Três Ah Um Dois Três Para cá Acho que aqui Ela é alvo Mas Eu preciso Tentar usar Rast Do Hansa Tirar ele Daí Rast Uma coisa foi Agora vamos ver Se ele consegue Sair daí Agir antes Do Velhos Out Não deu Vai matar o Hansa Mas não pegou A A Iris A Iris não Ui Mas ela vem Para o lado Out Bom Autopuxo Ok Vem para cá E ressuscita o Hansa Que já perdeu um turno É que na verdade A velocidade aumentada Funciona também Para quando ele está morto Agora o alvo é um estádio Agora o alvo é um estádio Vocês deviam ter me matado instantaneamente Ok É Eu poderia usar A Lightning Stab Para acertar os dois Mas Holly Explosion Pode causar confusão Eles são vulneráveis A confusão Confundiu Maravilha Eu devia ter trazido um cara Para acertar de longe Ok Vem para cá Usa Jump Eu não preciso curar ninguém Não Deixa eu Fica Aqui Acho que está bom Clops Vai matar o estádio Mas Não matou o Hansa Essa batalha Você tem que Resolver o quanto antes Ah O Hansa Eu evitei o golpe Mas Não esse Autopuxo Por favor Hein Gwyn Boa Toma É O cara é resistente Bom Pelo menos o cara saiu do caminho O que já é muito bom Espero que o outro não bloqueie A A A Grace Vamos ver Se eu consigo chegar aqui Acertar Earth Slash Tô velho Consigo Então beleza Não foi uma contribuição muito boa Mas É o que temos Agora você Vai morrer Mas o que importava Pro Hansa Era sair Beleza Cheguei nele Agora vamos bater Ele já deve estar Quase morrendo Eu imagino Silence Hum O cara é vulnerável A silence 1 2 3 Não Chega aqui Phoenix Down Nem adianta curar Muito O Hans Bom Seria uma boa Eu retiro o que eu disse Seria uma boa Ter curado Em vez Não deu Tá aí contigo Hein Agress Silenciado Hein amigo Agora você se deu mal Ou não Ele O que o cara Continua confuso E vai atacar o chefe Maravilha Imagina que ironia O cara morrer Na mão do De um aliado dele É não É vai ter que bater de frente Não usa Deixa eu ver Uma coisa Quando é que o turno O velho vai demorar Pra agir Então eu posso usar De um aqui Aí eu saio Dessa batalha Não sei O Hansa não fica alvo Já que estamos nisso Procura um estádio O velho não pode usar A invocação Então eu já não tenho Muito o que temer Beleza Fochão Isso Maravilha Morreu Maravilha Só pra batalha Que você não pode Demorar muito Você tem que matar Esse cara O mais rápido possível Uou Eles são apenas humanos E você morreu Na mão de humanos Tchau Esse é o fim do Y-Graph Tchau Seu mala Tá enchendo o nosso saco Desde o capítulo 1 Oh oh Alma Alma Isso Acabou a batalha Levamos logo O jogo Maravilha Uma cena de história Alma chegando naquela Sala Do começo do vídeo anterior Encontrando Easy Loot E um monte de gente morta Você está bem? Alma Parece que o cara está bem Olha a cara dele Está tudo sangrando Você está bem? Não Não foi nada Só um trator passou Em cima de mim Espadas Onde estão? Devo derrotá-lo Por favor Me dê luz Tão escuro Não posso ver nada Não se preocupe Não precisa mais lutar Diga ao seu irmão Para Diga ao seu irmão A pedra Tem poder maléfico Ele não é Meu pai O poder O fez Lukavi É Por favor Não tente falar O que Hansa disse Era verdade O mundo vai terminar Se não matarmos ele Diga a todo mundo Não é hora de lutar Devemos cooperar Onde está minha espada? Não posso mover meus braços Não se preocupe Não se preocupe Eu vi o corpo dele No 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 salão Meu irmão O matou Então não precisa lutar De verdade Isso é um alívio A pedra Está No meu bolso Na minha jaqueta Dê ao seu irmão Beleza Aí está a pedra Eu Me certificarei De fazer isso Urg Cansado Com sono Devo descansar Agora Ok Islute Jair Quem sai? Oh 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 Vormav Então aí está você Eu vou mandar você Para o outro lado Também Xiii Não tema Você não vai sofrer O que? Velhos foi morto Seu irmão Tem Uma Sorte dos diabos Agora Vem aqui A pedra Dele Deu um brilho Por que? Por que virgem Está respondendo? Você Não pode ser Muito bom Não esperava encontrar você aqui Eu achei que Levaria 100 anos Para encontrar você Eu nunca sonhei Que você fosse A escolhida Aquela Pare Deixe-me ir Não precisa ter mir Eu não vou matar você Agora venha Oh covarde Deu um soco Na Alma E ele se foi Mas deixou a pedra Quer salvar? Não Não precisa salvar Maravilha Ainda não acabou As batalhas No castelo De Rio Vanes Mas Para esse vídeo Era isso Então Vou ficar Por aqui Obrigado Para assistir E Até a próxima